Olá, muito boa noite para você que está... Boa noite para você que está acompanhando o portal ITVC M7 Brasil. A gente está aqui na Avenida Max Teixeira. É o dia azul? É o que estava no telefone? Isso, é o dia mesmo. Tenho informações de que esse acidente aqui... A polícia está chegando agora, hein? Esse acidente que aconteceu aqui na Avenida Max Teixeira foi ocasionado pelo condutor do Golzinho Vermelho ali, Paulo. O condutor do Golzinho Vermelho que colidiu contra esse motociclista. E aí o que teria acontecido? Ele teria saído do outro lado da... Olha aqui, Paulo. Olha aqui, Paulo. Deixa eu te mostrar aqui essa imagem. Ele já mexeu no carro, hein? O que acontece? Ele saiu do outro lado da Avenida Max Teixeira para tentar fazer essa conversão aqui que nem existe. Não sei de onde que ele tirou isso da cabeça dele para fazer essa conversão. E aí o que acontece? O motociclista vinha na Max Teixeira no sentido bairro centro e foi atingido pelo elemento, pelo condutor ali do veículo. Aqui da motocicleta foi abatido pelo condutor do Golzinho. O Golzinho, é claro, ficou com a parte dianteira toda acabada. Paulo, vem cá comigo, Paulo. O condutor do Golzinho saiu do outro lado da pista para fazer esse tipo de conversão aqui que não existe. Ele tentou dobrar aqui, ó. Para voltar para ali, é uma condução... um retorno, não posso dizer nem irregular, é um retorno inexistente e irregular. Uma viatura do Samu aqui no local, a outra ali chegando também para dar suporte. O rapaz da motocicleta ficou gravemente ferido aqui. Gente, esse motociclista vinha na mão dele, aqui na Max Teixeira, no sentido de quem vai ali para atorcar a Tapajós. Mais uma ambulância passando, essa não vai parar aqui. O que está acontecendo? E aí, de acordo com testemunhas, de acordo com testemunhas, informações preliminares dizem que o condutor do Golzinho estaria embriagado. A polícia militar acabou de passar aqui pelo local e agora, é claro, vai ter que ser aberto o inquérito porque caso confirme que ele está embriagado, isso aí pode se configurar como tentativa de homicídio. Pode sim se configurar como tentativa de homicídio porque ele quis dobrar aqui do nada, do nada, em um local que não é para ser dobrado. Mais um caso grave no trânsito da capital amazonense. Pelo amor de Deus, ele vai ser socorrido agora? O rapaz vai ser socorrido agora? O senhor não vai aparecer não, fique tranquilo. Ele tentou entrar do nada aqui, o cara do Gol. Ele saiu do bairro aqui, o cara do Gol, saiu do bairro aqui para retornar aqui, um retorno irregular. Nisso que ele subiu aqui, o rapaz veio de moto lá para cá e bateu no meio da moto, entendeu? E ele está bêbado, entendeu? Eu falei, lá vem a polícia, aí ele falou, porra, polícia não, eu estou bêbado, entendeu? Ele confirmou que ele está bêbado? Aí ele não quer polícia no local, ele quer ir embora, entendeu? Mas isso não pode, pô. Pode? E até quando isso? Até quando isso? Eu sou motocicleta também, ele está bêbado, ele quer ir embora, entendeu? Aí o rapaz está aqui, quase o rapaz morre aí, entendeu? Já seguraram ele lá, já chamaram a polícia? Já, 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 já. Ele está ali, ele vai ficar lá até o pessoal chegar, tá bom, pessoal? Caso confirme que esse cidadão está embriagado, consumiu bebida alcoólica, tem que ser aberto o inquérito, mesmo que ele não esteja embriagado, tem que ser aberto o inquérito para averiguar tudo, porque ele tentou atravessar aqui, Paulo. Você que conhece a Avenida Torquato Tapajós, ele tentou simplesmente fazer um retorno aqui, totalmente da cabeça dele, inexistente, porque isso aqui é outra pista, no mesmo sentido, que vem o quê? O ônibus vem ali, ó. É a pista que vem da plataforma. Não existe dobrar aqui e fazer um retorno aqui. O elemento está ali, Paulo. O cidadão está ali, condutor do golzinho vermelho. O que que ele quis fazer? O que que ele tentou fazer? Peço para que você que está acompanhando, compartilhe, compartilhe essa transmissão, deixe seu comentário, para que as pessoas vejam como é que está a situação do trânsito aqui em Manaus. A gente está entrando ao vivo no Instagram agora, e eu vou fazer um resumo. A Avenida Max Teixeira, sentido Bairro Centro, esse aqui é o sentido da pista, que vai levar para a Avenida Torquato Tapajós. O condutor daquele veículo, Paulo, do golzinho vermelho, tentou sair dali, daquela rua que traz do bairro. Olha aí, o pessoal vem em alta velocidade, vem com o pneu cantando. E aí, o cara do golzinho quis entrar aqui, meu amigo, minha amiga. Você, que está acompanhando agora, o cara do golzinho vermelho que saiu daquela rua, quis fazer esse retorno aqui, que não existe, uma conversão inexistente e totalmente irregular. Ele terminou colidindo contra um motociclista aqui na pista, que já está dentro aqui da viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, recebendo os primeiros cuidados. E aí, testemunhas dizem, testemunhas aqui no local dizem, uma testemunha que, inclusive, passou ali para o outro lado agora, dizem que o condutor do gol, o motorista do gol, estaria totalmente embriagado. Quando falaram em chamar a polícia ali, ele deu um pinote e aí se bateu todo desesperado, não queria que chamasse a polícia, porque ele, supostamente, de acordo com testemunhas, estaria ou ainda está embriagado. Teria passado o domingo consumindo bebidas alcoólicas. A gente está aqui acompanhando esse caso, acompanhando esse caso aqui na Avenida Max Teixeira. Mais um acidente por conta de imprudência, supostamente envolvendo ali bebidas alcoólicas. A polícia tem que chegar, a polícia militar, para repassar esse caso para a polícia civil. O homem ficou gravemente ferido, um motociclista, e está aqui dentro da ambulância do SAMU, hein? Para você que está chegando, eu peço para que você compartilhe essa transmissão, curta e comente para que essa reportagem atinja, cheguem mais pessoas. Cuidado, Paulo. Cuidado com o ônibus. Olha aqui, ó. Essa pista aqui é a saída de ônibus do transporte coletivo da capital amazonense. O condutor do Golzinho simplesmente quis sair da rua do bairro ali e fazer essa conversão. Acho que ele queria fazer isso aqui, Paulo. Para pegar e já ir embora na Max Teixeira. Agora, de onde ele pensou? De onde ele tirou da cabeça dele que ele ia conseguir fazer isso sem acertar ninguém? Aí fica o grande mistério. Ninguém sabe. O Golzinho segue ali. O condutor é aquele que está com camisa ali de mangas compridas argumentando, gesticulando alguma coisa. Achando ainda em algum motivo, em alguma circunstância que ele pode estar certo. Bora lá, Paulo. Que ele pode estar certo. Bora lá, Paulo. Perguntar o que ele acha. O que aconteceu. O que ele queria fazer. Cuidado aqui com o tráfego aqui. É pesado. é intenso. Cuidado, Paulo. Vem que agora dá. Vamos ver aqui. A gente mostra para você a frente do Golzinho. Vê se a gente já consegue conversar com esse cidadão. Olha como é que ficou, Paulo, a frente do Golzinho. Imagina esse impacto, esse estrago contra o motociclista, Paulo. E aí, amigão? O que foi que aconteceu aí na hora? A gente estava com ele no carro? Ele que bateu, o rapaz. Olha aí, Paulo. Ele não está querendo muito falar com a nossa equipe, não. Qual é a moto do rapaz? Qual é a moto dele, do rapaz? Eu acho que já saíram dali. Já levaram? Não, a moto. A moto? Você estava com ele? Não. Não? Você estava aqui? Estou aqui olhando na hora. Ele tentou atravessar a pista ali. Ele tentou, saiu do bairro, atravessou, aí a moto vinha também do outro lado, aí bateram. A moto vinha no sentido certo, normal? Não, ele também veio fazendo a curva ali. A moto veio também no retorno irregular? Uhum, aí eles se bateram. Mas sempre acontece porque o pessoal faz muito essa curva aí. Mas sempre acontece esse acidente assim, né? Felizmente o rapaz se feriu mais. Porque quando ele foi querer dar ré, ele bateu no outro de costas, também bateu dois motoqueiros. Só que um levantou e o outro ficou gravemente ferido aí, né? O outro motoqueiro ainda foi embora. Ele ainda quis sair, aí o pessoal arrastou o carro dele e veio pra cá. Rapaz, então quer dizer que o motociclista que estava ali na ambulância também estava fazendo o retorno regular? Assim o pessoal, todo mundo está falando, né? Isso aconteceu. É normal o pessoal querer fazer o retorno aqui no carro? Muito, muito normal fazer isso. É até perigoso, né? Porque um tempo desse também morreu uma mulher que atravessando aí também, né? Naquele tempo essa avenida é muito perigosa. Nesse retorno aí, inclusive já passou um ali, no retorno aí, rapidamente. Olha aí, Paula, bora ver se a gente consegue flagrar aqui. Porque, meu amigo, segundo a testemunha aqui agora, esse retorno aqui, pra mim isso aqui não parece de forma alguma um retorno. Já até pergunto pra vocês, isso aqui parece um retorno, não é um retorno. São os dois sentidos aqui, só que a pessoa quer varar lá pro outro lado. E aí esse aqui, infelizmente, terminou colidindo contra o motociclista que, de acordo com as testemunhas, que, de acordo com as testemunhas, de acordo com as testemunhas, os motociclistas tentou fazer o mesmo, só que é o contrário. Tá certo? Tá ali o cidadão, Paulo, por que ele tá fugindo da nossa equipe? Por que será que ele tá fugindo da nossa equipe? Tá atrás dos pneus ali. Rapaz, que situação. E aí, ali na frente, meu querido e minha querida, lá, Paulo, na Max Teixeira, tem o retorno. Lá, sim, você consegue fazer o retorno com integridade, com segurança, pra que isso não aconteça. O rapaz, não dá uns 200 metros, né? Tem ali o retorno. E aqui o rapaz continua sendo atendido dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. É preciso realmente muito cuidado. Em toda reportagem que é sobre assistente de trânsito, eu falo pra você, tenha cuidado, sobretudo você que anda de moto, você que anda de bicicleta, você que é pedestre. Olhe pro lado mil vezes se for preciso. Você que tá de moto, toda cautela é pouca, todo cuidado é pouco. Porque você, meu amigo, que tá de moto, se cair, o impacto é instantâneo, o impacto é violento, e aí você vai precisar de atendimento. Se Deus quiser, esse homem aí vai ser socorrido a tempo, vai conseguir restabelecer a saúde dele. E aqui o estrago. Esse aqui é o estrago no golzinho. O para-choque já tá até lá dentro, Paulo. o para-choque já tá lá dentro. Foi arrancado, a lataria ficou avariada, a parte da roda aqui quebrou. O senhor viu aí como é que foi o momento? Não viu, não quer falar também? A população fica com medo, é claro. E aí, mais um acidente registrado aqui na capital amazonense. Todo cuidado é pouco. O trânsito este ano está matando muito, muito, infelizmente. Tá certo? 99237 7077. Essa é a linha direta do portal ITBC M7 Brasil com você. Mande sua denúncia, mande sua mensagem 99237 7077. A reportagem é de Tarcísio Lai, minhas imagens, de Paulo César para o CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. Obrigado.